Música Nessa última oportunidade, eu não quero cansá-los muito, então eu gostaria de refletir com vocês em alguns pensamentos. Olhem aí comigo o livro de Lucas, Lucas 9, verso 23, diz assim, E dizia Jesus a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus também disse aos seus discípulos que tudo eles deveriam deixar para poder segui-lo, e deixar tudo é uma maneira de nos negar a nós mesmos. Olhem comigo aí o livro de, vamos ver Marcos. Marcos, capítulo, lá nos primeiros capítulos, capítulo 1, versículo 16, E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homem. E deixaram logo suas redes e os seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, e eles deixaram o seu pai, Zebedeu, no barco, com os empregados, e se foram. Olhem Mateus, capítulo 4, também. Vai repetir, basicamente, o que foi falado lá. Mateus 4, versículo 20. Vamos começar com 20, já. Então, eles deixando logo, as redes seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago e João, seu irmão, num barco com seu pai, consertando as redes. E chamando-os, eles deixaram imediatamente o barco do seu pai, e o seguiram. E percorriam, então, a Galiléia, ensinando nas sinagogas e tudo mais. Olhem, Lucas. O que seria deixar as redes para esses discípulos? Lucas, capítulo 5. Para deixar as redes, o que significava isso para eles? Lucas 5. Lucas 5, 11. É o mesmo contexto, o mesmo chamado, e o verso 11 diz. E, levando os barcos, esses homens que foram chamados, que já lemos, para a terra, deixaram quantos por cento? Um dobro. Tudo. E seguiram. Quando a Bíblia diz que deixaram tudo, não é só meramente coisas físicas que foram deixadas para trás. Seguir a Jesus naqueles dias, era ser considerado como o quê? Para as demais pessoas. Indigênico. Um pouco, um insensato. Porque quem era Jesus para a nação judia? Ninguém. Um glutão, e que gostava de se envolver com os pecadores, como eles mesmos diziam. Se envolver com Jesus era um sinal de fracasso, humanamente falando. Porque qual era o discurso de Jesus? Ah, bem-aventurado aqueles que choram. Será grande o galardão dos que sofrem injustiça na terra. Ou seja, tudo que Jesus ensinava, não remontava de nenhuma forma êxito ou esperança terrenal. Ah, mas e o reino? Ah, o meu reino não é daqui. Eu mesmo vou morrer, ser morto, com uma morte terrível. Então, a proposta de Jesus para aqueles dias não era nada promissora. Unir-se a tal ensinador significava cair em ridículo diante da populaça. Então, quando o texto diz que eles deixaram tudo, eles de fato deixaram tudo. A sua maneira de crer, a sua visão teórica, os seus planos de vida, seus planos de carreira, família, eles de fato deixaram tudo. Profissão, deixaram a profissão, às vezes é difícil para nós deixar a profissão. É difícil. Se é difícil deixarmos a profissão para nos aplicarmos a algo que talvez nem todos vão considerar uma loucura. imagina se eu fizesse um chamado, sigam-me, vamos viver naquele canto ali, numa cabana. Muito mais difícil seria abandonar. O respeito humano. Então, esse tudo aqui é abrangente. Lucas 5, versículo 28, falando de Mateus, que era um homem importante, diz, e ele, Mateus, deixando tudo, levantou-se do seu posto e foi embora, seguir Jesus. Imagina, Jesus foi lá, ele estava trabalhando em meio do expediente, ele falou, olha, segue-me. E Mateus simplesmente levantou, largou tudo lá pelo meio do expediente e foi embora. Ele não pensou, eu vou ter que treinar alguém, eu vou ter que preparar alguém para ficar no meu lugar. Ele não pensou isso. Meus irmãos, seguir a cruz de Cristo implica em deixar tudo, em deixar, não a nossa dignidade humana, mas nós temos uma concepção muito, como que eu posso dizer, muito delicada de nós mesmos. Não, mas eu não posso sofrer isso, alguém pode me achar que eu estou sendo assim, ou alguém pode me recriminar. Não, nós não podemos pensar isso. Deixar tudo diante das Escrituras, de fato é, quando vier o chamado, é deixar tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu me lembro que eu sempre fui pobre, sou até hoje, mas eu sempre fui mais pobre ainda. Eu me lembro que quando morávamos no interior, comíamos carne só no final de semana, numa refeição. Tínhamos muita comida, arroz e feijão e batata e essas coisas que a gente colhia. Plantava e colhia, mas éramos muito pobres. E eu me recordo que uma vez falei, papai, eu já estou enjoado dessa vida de não ter dinheiro para nada. Como eu trabalhava junto com ele, eu sabia que era difícil a situação, então eu nunca ficava com dinheiro. E eu me lembro uma vez que eu fui numa festa, quantas vezes eu já fui em festa sem nenhum real no bolso. Eu já era rapaz, coisa triste. Mas eu me lembro que uma vez, eu já tinha quase 20 anos, ele me deu dois reais para eu ir a uma festa. E aí eu fui a pé para poder eu gastar um real com a passagem. Eram uns 10 quilômetros. Falei para voltar. Era muito difícil, muita pobreza. E eu me lembro que eu fui trabalhar numa empresa lá, à noite, dirigindo caminhão. E durante o dia eu continuava na agricultura. Então eu trabalhava uma noite sim, uma noite não. Eu dormia pouco nessa época, eu trabalhava muito. E eu me recordo que esse patrão, o André Góes, ele era muito rico, tinha várias empresas. E aí um dia ele falou, olha, Silveirino. Mas ele me falou, Silveirino, que todo mundo me chamava de Pandu na época. Eu quero te fazer uma proposta. Ele falou, eu vejo que você é um rapaz tão diligente, eu quero te ajudar, você é tão honesto. Ele tinha mesmo acabado de fundar uma firma de cozinha industrial. Então ele fornecia para pelo menos 10 presídios grandes do Espírito Santo. Eu fazia essas entregas. Então ele fazia com caminhões grandes, refrigerados. Assim, por exemplo, só eu entregava uma média de 10 a 12 marmitos por dia nesse presídio. Ia lá com caminhão, eles tiravam os pallets. Ele falou, vou fazer o seguinte, eu não quero mais ter trabalho com caminhão, essas coisas. Eu vou começar a terceirizar. Eu vou passar essa frota nova que eu comprei, que eram, acho que, uns quatro caminhões, uma Kombi, uma Ducato, uma Fiorino, uma Kangoo e um outro carro, que ele tinha que comprar tudo novo. Eu vou passar para você toda essa frota. Você presta serviço para mim e eu continuo pagando os carros. E aí todo mês eu desconto o valor da prestação e o restante do dinheiro eu te dou. Aí você paga os seus motoristas e se vira. E aquilo me pareceu bom. Falei, olha, ele não ia ter trabalho em ter que arrumar motorista nem nada, mas eu ia sair de uma situação bem precária e já ser um empresário, não de grande porte, mas quatro caminhões zeros e tinha um grande, 17, 210, não sei quem sabe o que é isso, mas é um caminhão bem grande. E aquilo me foi bastante interessante. Só que o problema é que, na mesma semana, um amigo me chamou para ir ao Ieste, uma escola de formação missionária. Como eu não tinha conhecimento dessas coisas, o conhecimento que eu tinha é que missionário nasceu para sofrer. Porque todo missionário que eu via falando da Igreja Assembleia de Deus parecia mais a senda do Calvário, de agrura, dificuldade, pobreza. E aí eu falei, meu pai, esse cara vai querer que eu vá lá nessa escola de formação missionária. Bom, resumindo a história, eu fui para essa escola. E aí me pareceu muito interessante o lugar e eu voltei embora, uma semana depois. E aí eu tinha que tomar minha decisão. Continuaria nessa trajetória agora como missionário, ou seja, sem aquilo que eu aspirava de ter uma melhor condição financeira, ou aceitaria a proposta do patrão de assumir essa prota de caminhões. E como vocês podem ver, eu escolhi a segunda parte. Eu escolhi deixar tudo sem considerar o que eu poderia ter como recompensa. E foi lá que a gente até se conheceu. E também o Aquiles. Então eu peguei e falei para o patrão, olha, eu agradeço. Ele falou, olha, eu acho que você está ficando maluco, mas tudo bem, eu te amo do mesmo jeito. E realmente ele gostava de mim. Ele até chorou o dia que eu me despedi dele. Ele falou, mas você está ficando maluco, porque você tem condições de... Agora, ter uma vida financeira bem-sucedida, porque essa frota de caminhão ia gerar, assim, na época, dez anos atrás, ia gerar pelo menos, na época, uns 70 mil reais por mês. Ia tirar uns 40 para custear as parcelas e o restante ia ficar comigo para as administrações gerais. Então, eu iria sair de uma vida pobre para ter uma vida já bem melhor. E eu tive que fazer uma escolha. E nessa escolha, eu tive que deixar tudo. Não só esta possibilidade, mas na época eu estava engajado no namoro, eu tive que deixar, porque a escola não permitia namoro. Eu tive que deixar meus pais, eu nunca tinha ficado mais do que cinco, seis dias longe de casa. Na verdade, eu nunca tinha saído nem do meu estado. Mal do meu... Tinha saído, acho que, uma vez só do município. Eu não sabia praticamente ler na época, então, eu tive que deixar muitas coisas. E aquilo, para mim, era tudo. Mas eu digo para vocês, desde o dia que eu deixei tudo, eu passei a tudo ter. Porque Deus realmente tem me dado tudo aquilo que é necessário para o trabalho avançar e para a minha própria vida ser mantida. Então, meus irmãos, quando nós, de fato, aplicamos isso aqui na nossa vida, eu não sei como funciona. Mas quando deixamos tudo para o Senhor, de fato, Ele nos mantém e mantém a causa. Dia 10 de fevereiro vai fazer quatro anos que eu fui para Capitólio. Antes de eu ir para Capitólio, o IAG foi fundado no Rio de Janeiro. Mas, como diz o Aquiles, eu tinha dois teminhas de livro, né? Três mil livros. Não tinha quase nada. Ninguém sabia quem era o IAG. Eu trabalhava sozinho. Agora, dia 10 de fevereiro, vai fazer quatro anos. E eu fui para Capitólio com algumas caixas de livros e somente com roupa do corpo e uma mala de roupa. E mais nada. Mais nada mesmo. E algumas coisas que até a família do Rafa, na época, doaram para mim, de coisas básicas, de cozinha, essas coisas assim. Inclusive, foi Ele ainda que levou os meus muitos pertences numa Kombi velha que Ele tinha. Então, eu cheguei em Capitólio não tendo nada mesmo. Hoje, eu não digo que eu tenha alguma coisa, mas, pelo menos, o trabalho tem prosperado. E, em quatro anos, nós já temos somado quase 40 obreiros que trabalham no IAG. Então, meus irmãos, deixar tudo vale a pena. Ainda que, no início, nos traga desconforto. Ó, o Julimar também deixou tudo. Era funcionário público, Rose, bem empregada. Pegou tudo o que coube no seu carrinho, no UAMP, né? Tudo o que ele possuía, ele levou para Capitólio, no UAMP. Tudo. E deixou o resto tudo para trás. E chegou, e Deus tem mantido a vida dele, ele tem avançado e sido uma bênção por onde quer que ele tenha ido. Irmãos, fazei prova do Senhor e ele vai ser fiel. De fato, eu não sei como isso funciona. Eu não sei como funciona. Eu não sei como Deus orquestra, mas Deus mantém. Por isso que a minha concepção é a seguinte. A adventista do sétimo dia não deveria trabalhar no trabalho secular. Para mim, a adventista do sétimo dia deveria trabalhar na causa. Mas como vai manter toda essa multidão de gente? Bom, eu acho que, se Deus mantém o passarinho, de manter essa multidão de gente também. E a própria irmã White fala, até conversava com o Davison ontem, que os mundanos, a irmã White fala, que tem muito dinheiro, ela diz que estão guardando esse dinheiro para nós. Nós é que não vamos buscar. O que está lá guardado para a gente. Então, o que falta, na verdade, é a disposição e fé de que, de fato, Deus vai nos manter. E nós podemos dar esse passo. De deixar tudo. Mas deixar tudo é negar-se a si mesmo. E o que é negar-se a si mesmo? Não é algo fácil. Se, muitas vezes, a esposa fala alguma coisa que eu não concordo, eu já enrugo a testa, é sinal que eu não estou preparado para tudo deixar. Porque eu não aprendi a negar-me. Se o homem fala alguma coisa e a esposa também perde as estribeiras, é sinal que ela ainda não aprendeu a negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo não significa perder o amor próprio, mas ser destituído totalmente do orgulho. É quando as pessoas falam coisas que vão nos ferir, mas como Jesus. João Batista estava na prisão desconfiando, o desejado diz isso, da obra de Cristo. Estava lá, murmurando nos seus pensamentos, falando, será que esse é o Messias? Será que não é? Ele parece que só quer discípulos. João Batista pensava isso. A irmã White fala que ele estava sendo golpeado por fortes tentações de Satanás. E ele naquela angústia, por que ele não faz nada? Ele só quer discípulos. Ele está sendo indiferente com a minha situação. E aí diz o texto que enquanto Jesus, por seu grande poder, ouvia isso e sabia que João estava tendo esse pensamento quanto a ele, diz que ele foi profundamente ferido, mas cheio de compaixão por seu fiel servo que perecia na prisão. Como Pedro, ao trair Jesus. O texto diz que Pedro, quando entrelaçou os olhares com Cristo, viu em Cristo, no olhar de Cristo, o quê? Profunda tristeza, mas também compaixão e perdão. Ou seja, no mesmo olhar que expressava tristeza pela traição, Pedro pôde ver também perdão e amor. Jesus, sim, é um exemplo de quem tudo deixou, negou-se a si mesmo. Jesus poderia ter transformado a pedra em pão e ele foi tentado a fazê-lo, mas resistiu à tentação. Jesus, no Getsemane, quando preso, ele poderia ter conclamado uma legião de anjos e teria sido livrado daquela situação. Na verdade, o Verdade sobre os Anjos, na página 196, diz que os anjos tentaram libertar Jesus, iriam acabar com o plano da redenção, só que Deus precisou de pedir anjos mais poderosos que eles para poder detê-los, porque senão eles teriam capturado Jesus e levado ele embora para ele não morrer. Jesus permaneceu Senhor de si. Tanto que na cruz do Calvário, desejado na página 760, diz que quando Jesus pronunciou ao Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O texto diz que o céu se encheu de assombro diante dessa declaração, porque eles pensaram, como pode alguém ter a capacidade de amar tanto? por isso que o amor de Cristo excede, Julimar gosta desse texto, que excede todo o entendimento, nem os anjos conseguem entender o amor de Cristo. Ou seja, muitas atitudes de Cristo na Terra, mesmo os anjos ficavam boquiabertos e falavam, como ele pode amar tanto? Jesus é a essência do amor e ele aprendeu a negar-se a si mesmo e o mesmo ele espera que aconteça conosco. O ato dos apóstolos na página 216, mas desde a página 214, é um relato maravilhoso, Paulo e Silas na prisão, ali o texto diz que o carcereiro, por vontade própria, colocaram eles, colocou eles no cárcere interior, depois de terem sido golpeados, lacerada a musculatura próxima aos ossos, porque tinha um caniço, colocou seus pés no sepo e o sepo, bom, o sepo é a pessoa sentada com a perna esticada e envergada, só que é pressionado aqui, causa profunda dor no tornozelo, até cortes pode causar no tornozelo. Depois de toda a agressão que eles sofreram, colocou ele no sepo ainda. E o texto diz, por vontade própria, o carcereiro meteu a Silas e Paulo no sepo, com isso, esperando ouvir os burros e berros de veementes pedidos de perdão. O carcereiro queria ouvir isso, então ele era um homem sádico, acostumado a essas maldades, e o texto diz que ele queria ouvir isso, eles urrando e berrando de dor, por isso que o submeteu a uma situação difícil, mas a meia-noite eles louvavam o Senhor. Evangelismo. Quantos aqui estão dispostos a pregar nas prisões como Paulo pregou? Paulo estava indo para lá para pregar o evangelho para esse carcereiro, e ele não mediu, Deus não mediu esforços para que ele fosse evangelizado independente das circunstâncias, pois ele sabia que poderia contar com Paulo, de que Paulo não ia criar ódio do carcereiro. E assim foi, quando Paulo, quando ele estava para se matar, Paulo falou, entra, está todo mundo aqui. E o texto diz que eu acho linda essa parte. e o carcereiro entrou para ver que espécie de homem era aquela. Eu acho linda essa parte. Ele entrou para ver que espécie de homem era aquela. Tem um texto que a senhora White fala assim, Deus está levantando uma nova classe de homens. Que espécie de homens eram aqueles? E quando ele chegou lá dentro, o texto diz que Paulo o abraçou, e aí a irmã White comenta na página 216, o coração de Paulo estava cheio de amor por Cristo e nele não havia espaço para rancor e ódio nem mesmo contra o seu pior inimigo. Isto é negar-se a si mesmo. É quando, independentemente do que as pessoas fazem comigo, eu não permito nascer ódio ou rancor do meu coração. E o evangelismo foi bem sucedido porque o carcereiro disse o quê? O que devo fazer para ser salvo? Êxito. Paulo dizia, nós somos o bom perfume de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos negar-nos a nós mesmos porque nós temos uma missão extremamente importante. Olhem em Hebreus 11. A doutora André já tocou nessa tecla diretamente e indiretamente algumas vezes, mas olhem em Hebreus 11, 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eles quem? Os heróis da fé. Para que eles sem nós não sejam aperfeiçoados. Será que os heróis da fé dependem desta última geração do homem designado? Por que que depende? porque sem a última geração o que acontece com aqueles? Permanecem no pó da terra. Quem é que está mantendo preso à sepultura todos aqueles que morreram no passado ali de Hebreus 11? Nós é que estamos mantendo esse povo lá? Nós? A nossa responsabilidade é muito maior do que imaginamos. por isso que o capítulo 12 verso 1 diz portanto nós também estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Sabem quem são essas testemunhas? O comentário bíblico volume 7 na página 1040 diz assim as testemunhas que nos observam trata-se do mundo celestial além de pessoas mas o mundo celestial nos observam eles são os espectadores do que tem acontecido aqui embaixo irmãos a missão que temos é transcendental excede aquilo que talvez nós podemos imaginar por isso que Deus precisa de homens e mulheres firmes e fortes as trevas tem se intensificado e a medida que as trevas se intensificam nós precisamos também crescer até nos tornar esta nova classe de homens e mulheres testemunhos seletos na volume 2 página 89 volume 2 página 89 diz assim maior luz brilhou sobre nós do que sobre os homens do passado de maneira que não poderemos ser aceitos por Deus prestando o mesmo serviço que eles prestaram ou fazendo as mesmas obras que eles fizeram em outras palavras quanto maior as trevas maior a nossa responsabilidade o profeta de reis 625 também ou 625 diz ou 626 assim essas duas diz assim maravilhosas coisas foram ditas de Sião grandiosas coisas disseram os profetas e nós vivemos sob essa luz acumulada que tipo de testemunho então não deveríamos dar ela pergunta irmãos nós que chegamos aos últimos dias temos uma responsabilidade e se eu fico de bico porque a esposa fez um almoço que eu não gostei eu presumo que eu não esteja preparado para ele se nós ainda estamos muito sensíveis aquela pessoa falou algo que eu não concordo eu não vou falar mais com ele ah ele pensa teologicamente falando diferente de mim eu não vou mais querer ser amigo dele meus irmãos é porque nós não estamos ainda preparados para essa conflagração final ó a Dainha falou sobre a doutora André falou sobre tipo e antítipo quem é maior o tipo ou antítipo o antítipo é maior quem é maior o cordeiro ou Jesus Jesus ok João Batista foi o antítipo de quem de Elias quem foi maior o irmão White disse que não há homem nascido de mulher maior do que ele o desejado de todas as nações diz que página 101 que João Batista é um representante ou um tipo da última geração então quem é maior então a última geração deve ser maior do que João Batista e Elias testemunhos para a igreja volume 2 página 63 diz que Elias é um representante da última geração o desejado 101 diz que João Batista é um representante também da última geração então meus irmãos se nós se nós queremos ser a última geração temos uma missão importante o desejado na página 200 e pô esse texto eu esqueci a página acho que é 224 mas é maravilhoso que diz assim quando João Batista anunciou sua mensagem eis que é vindo o reino de Deus satanás temeu pelo seu reino creio que vocês conhecem esse texto satanás temeu pelo seu reino um único homem abalou as estruturas do inferno este mesmo homem que na página 101 diz que discernia a proximidade de demônios João Batista sentia quando tinha demônios por perto tamanha foi a comunhão que ele alcançou tão aguçada a visão espiritual que ele sentia percepção isso e testemunhos para a igreja volume 1 página 321 diz a nossa mensagem precisa ser mais forte do que foi a mensagem de João Batista a mensagem dele tremeu o inferno a nossa tem que fazer o que? derrubar então os ensinamentos estão aí de tipo antítipo tudo mostrando uma grande responsabilidade de quem? daqueles que vivem nos últimos dias nós temos uma responsabilidade se nós estamos brincando de ser cristão satanás não está brincando de ser satanás nós precisamos levar muito a sério a nossa responsabilidade meus irmãos muito a sério em cada setor da nossa vida o texto diz o texto diz que Samuel levava a sua religião a todos os setores de sua vida e isso precisa acontecer conosco Deus tem uma missão especial para cada uma que está presente Deus tem chamado cada uma que presente a ser parte da eleição de todos os santos de 1 Pedro 2.9 porque Oséias capítulo 4 diz por isso eu te rejeitei ó Israel para que sejam sacerdotes no meu templo mas 1 Pedro 2.9 faz o chamado a todos os santos vós sois a geração eleita ao sacerdócio real nação eleita para anunciar as virtudes de Cristo Jesus anunciar isto é ser uma talaia Isaías 52 anunciar o evangelho e conformosos são os pés desse que anunciou o evangelho Romanos 10.15 diz isso então que maravilhosa missão que nós temos primeiros escritos diz assim não deveríamos passar um só dia sem falar de Cristo para alguém e assim abreviar a volta de Cristo quantos aqui vivem na cidade a maioria talvez então a maioria tem muita gente o tempo todo perto a maioria vê pessoas o dia todo tem uma literatura em mão e tem esse texto em mente eu me lembro que eu li esse texto numa manhã e fui eu estava negociando uma terra para uma família que eles pediram que não tinham experiência e aí eu negociei e o dono da casa lá muito cético uma pessoa não cristã e é que esse texto na mente eu falei meu pai é a primeira pessoa que eu vi hoje eu vou ter que falar de Jesus para ele porque eu preciso falar porque o texto diz que é para falar pelo menos para uma pessoa e aí não tive coragem me acovardei entrei no carro dei ré e saí assim até alguns metros aí eu não falei ah não não posso ser esse covarde manobrei o carro na pista voltei até lá chamei o moço que é até pior se tivesse falado enquanto estava lá falei moço eu posso entrar na sua casa e fazer uma oração por você e por sua família ele falou pode aí ele chamou a esposa a gente se ajoelhou oramos aí eu fiz uma uma pequena reflexão em uma oração de três minutos e falei de Jesus para ele e fui embora e fui embora então meus irmãos temos que aproveitar todas as oportunidades temos que aproveitar eu me lembro de quando eu não era cristão eu vi um filme em fatos reais chamado a lista de Schindler quantos conhecem esse filme? tem uma lição ali no final quando ele salvou quantos judeus? foi muitos judeus mas aí ele olhava para um carro e ele falava com este eu teria salvo mais duzentos ou mais vinte com aquele imóvel que eu não vendia eu teria salvo mais uma quantidade com aquele outro carro ali eu teria salvo mais tantos o anel de ouro se eu tivesse vendido eu teria salvado mais uma quantidade meus irmãos seria triste no céu a gente pensar isso poxa o meu vizinho se eu tivesse talvez tido mais coragem de falar de Jesus para ele talvez ele estaria aqui então temos que aproveitar todas as oportunidades grandes são as trevas mas maior deve ser a luz e Deus nos chama para ser luz nós passamos aqui uma semana em um lugar especial com mensagens relevantes mensagens que eu tenho certeza que que nutriu a maioria de nós e nós não podemos sair daqui como se não tivéssemos ouvido nada como se não tivéssemos trazido sobre nossos ombros nenhuma responsabilidade não todos aqui tem uma responsabilidade viver e anunciar que Jesus está às portas e ele precisa de um povo preparado porque pecado no céu não entra lá teve um ser pecador e ele veio para cá preparar um povo para estar em pé diante do Senhor eis a nossa missão esse deve ser o objetivo da nossa vida e que possamos meus irmãos enfrentar como guerreiros do evangelho os embates que certamente virão começar pelo lar eu não conheço de maneira íntima a todos mas aquele que tem um temperamento mais forte pede a paciência com o filho com o periquito com o papagaio com a esposa peça a Deus que lhe dê mansidão porque Pedro não era explosivo ele deixou de ser? deixou e João meus irmãos me encanta João que ele mudou até a personalidade dele Pedro continuou ainda dinâmico forte vamos continuou mas João o texto diz que era um homem sanguíneo forte filho do trovão e a irmã eu até falo no atos apóstolo no capítulo transformado por sua graça capítulo 52 que ele era um homem de temperamento violento mas ele saiu de um estágio sanguíneo foi para o discípulo do amor e eu até consigo ver João pelos escritos filhinhos e tão carinhoso ele mudou a sua própria personalidade jogaram ele dentro de um caldeirão o atos apóstolo parte 570 diz isso e falaram renegue o senhor e lá de dentro do caldeirão ele falou renegar o meu senhor como? ele me deu tudo eu amo ele é tudo na minha vida e ele dentro de um caldeirão de azeite fervendo um pouco de água de radiador o que que fez? imagina um caldeirão de água fervendo de azeite fervendo policarpo foi dito a ele renegue esse seu senhor e ele eu vou renegar o meu salvador que durante 80 anos foi tudo na minha vida que comigo esteve nos meus melhores e piores momentos como que eu vou renegá-lo no final de minha vida e ele disse eu não quero ser amarrado eu vou ficar quietinho ali em cima daquele monte de lenha para ser cremado ele foi sentou lá escorou com o bracinho assim e pediu para colocar o fogo e permaneceu imóvel meus irmãos peça a Deus que ele pode transformar aquele Deus que abriu o mar e estancou o Jordão é o mesmo Deus hoje vamos começar a fazer uma grande obra por nós mesmos salvando as nossas famílias os homens serem sacerdotes do lar as mulheres serem as serem as rainhas do lar aquela que vai influenciar os filhos com as melhores influências possíveis ter um aroma de Cristo ali vamos pedir a Deus que Deus há de nos dar estas virtudes na verdade ele deseja nos dar estas virtudes e Deus pode transformar olha depois da possibilidade de eu me salvar eu acredito que ninguém mais precisa se perder porque a minha vida não era uma vida muito certa nem a vida do Aquires algum dia vocês ouviram o testemunho do Aquires é um milagre ele está aqui hoje em primeiro lugar vivo e com coração diante de Deus então a minha própria conversão se é que eu tenho lutado para ser convertido não gosto de dizer eu sou convertido mas a minha própria entrega ao Senhor é um milagre porque se há onze anos atrás alguém me falasse que eu estaria aqui pregando eu iria rolar no chão de rir mas estou aqui e Deus nos dá poder e este mesmo poder está disponível para cada um aqui presente o mesmo poder que esteve disponível para Jesus está disponível aqui para cada um os mesmos os mesmos recursos eu não posso deixar de agradecer pela presença da doutora Andréa que veio de tão longe ela é uma médica ocupada além da sua função ainda tem uma clínica e sacrificou esse período para estar aqui conosco para nos abençoar agradecer também as nossas queridas irmãs que nos fornecem a tia a tia a outra a tia Regina não está mas ela também tão amorosamente abre as portas das suas casas a tia Solange e a Dona Isabel agradecemos a eles também agradecemos a toda a nossa equipe de apoio do IAG Davi, seu sério a Nilce, a Rafa enfim aqui eles o pessoal que veio com a doutora Andréa Julimar a Rosa e Júlia a Laura agradecemos a todos vocês que se dispuseram a estar aqui conosco a Deus a Manohu